E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estou aqui de volta no The Sims 4, estou aqui no jogo da Catarina Alves, não sei se vocês se lembram, o desafio da Viúva Negra, mas hoje eu não estou aqui pra falar do desafio da Viúva Negra, eu entrei aqui porque foi o primeiro que eu achei aqui, a primeira família que eu achei e eu entrei, mas eu estou aqui pra falar sobre o desafio da primavera de 2016, galera, então no desafio da primavera nós vamos poder desbloquear duas coisas novas aqui no jogo, tá? A primeira coisa que você precisa fazer aqui é encontrar uma sim diferente pelo mundo aí, ela se chama Jasmine, peraí deixa eu ver o nome dela, Jasmine Holiday, tá? E você conversa com ela e tal, faz uma amizadezinha com ela e ela dá pra você uma fruta, tá? Essa fruta se chama planta fruta, você vai levar pra casa, você vai plantar, tá? E aí você vai começar a cultivar essa planta, né? Essa fruta. Se você tiver 20 frutas dessas, você vai procurar novamente a Jasmine, vai entregar pra ela as 20 frutas e ela vai te dar um prêmio, vai, a recompensa, ela vai desbloquear uma recompensa pra você que é uma jardineira muito demais, tá? Então, pra quem curte aí a habilidade de jardinagem, nós temos essa jardineira aqui que é a simples, então depois que você desbloquear essa jardineira mais legal com esse desafio, você vai poder plantar suas frutas, suas plantas, árvores nessa nova jardineira, tá bom? E outra coisa que a gente vai ter também aqui agora no desafio da primavera são os ovos, né? Quem não se lembra do ano passado, na época da Páscoa, a gente encontrava ovos por aí, né? Então, eu vou aderir aí a esse desafio. Se vocês estiverem também fazendo o desafio, coloquem aí nos comentários. Eu vou começar com a Catarina indo procurar, vou aproveitar que hoje é sábado, ela não tem nada pra fazer, tá de folga. E nós vamos até um outro lugar agora. Muito bem, estamos aqui, vamos aqui na pracinha aqui no Parque Flor do Deserto. Provavelmente lá nós vamos encontrar, vamos levar o Fábio, né? O filho dela, né, amiguinho? O filho dela. Gente, vocês me desculpem pelo barulho de fundo se vocês estiverem escutando, porque tem o andar de cima aqui, um apartamento que tá em reforma e tá um bate-bate terrível e eu não consigo raciocinar muito bem. Então, eu tô tentando ao máximo me concentrar. Então, se vocês verem que eu estou meio que gaguejando, tô errando alguma coisa, me desculpem mesmo, porque tá difícil de concentrar. E eu não posso deixar o canal sem vídeos, né? E como fazia muito tempo que eu não trazia vídeos de The Sims 4, e esse desafio começou ontem, dia 22 de março, eu tinha que trazer, entendeu? Então, a gente vai tentar continuar aí com as nossas séries de The Sims 4, que eu sei que vocês curtem pra caramba. Muito bem, chegamos aqui no Parque Flor do Deserto e nós vamos aqui tentar encontrar a tal da Jasmine. Olha quem tá aqui. Tá fazendo exercícios? Janete Ribeiro, faz tempo que a gente não conversa, Janete. Vamos ver aqui o que a gente encontra, galera. Vamos ficar de olho, porque eu tô querendo encontrar os ovos de Páscoa. São 12 ovos diferentes pra você fazer coleção. Olha só, novas plantas aqui. O que ela encontrou? Turquesa. Ela encontrou uma turquesa. Tem umas plantas diferentes aqui, bonitas aqui, porque é primavera pra eles lá, né, e outono pra gente, né? Então, tem muitas plantas, pássaros. Olha que bonitinha, limoeiro. Coletaram amostra microscópica. Ela adora essas coisas, gente. Amostra, busto silvestre. Já tem muita coisa. Oh, tem cavar tesouro. Vamos ver se ela acha alguma coisa. Vamos dar uma adiantada aqui pra ver se ela encontra alguma coisa. Olha, já tem um ovo aqui já. Ovo decorado. Já encontrei um. Já encontrei um. Muito bem. Minha filha, come essa cenoura aqui, ó. Pra você melhorar um pouco a sua fome. Come cereja. Tem frutas adoidadas aqui, ó. Come uva. Ok, ela tá com vontade de fazer xixi. Eu tenho um banheiro aqui, ó. Usar banheiro. Corre. Apesar de que agora tem matinho também, né? Ela pode usar matinho. Vai, vai, vai no banheiro. Corre, corre. Aqui tem um lugar legalzinho, hein? Pra encontrar com a galera, hein? Muito bem. Ela já está se sentindo um pouco melhor. E vamos continuar com a nossa caçada. Vamos ver aqui outras pedras pra gente bater. Quem é você? Silvia Trindade. Gente, eu queria tanto achar essa jasmini. Seria hiper, ultra, mega legal se a gente encontrasse. Tem bastante pedrinha pra gente cavar aqui. Tem mais duas aqui. Tem muitas, hein? Tem muitas, muitas. Outra cápsula do tempo? Não. Achei mais um ovo. Ovo decorado. Muito bem. Dois ovos já. Achou um mapa do tesouro. Eu acho que ela está cansada. É, tem os caras. Não é mole, não. Bom, galera. É isso. Vou fazer o seguinte. Não vai dar certo porque ela vai ficar cansada. Ela está com sono já. E o meu amiguinho também está péssimo. Não adianta nada a gente continuar aqui desse jeito. Eu vou procurar essa tal de jasmini. E eu vou trazer outros vídeos pra vocês mostrando, tá? Já conseguimos dois ovos já. Dois ovos da coleção. Cadê vocês? Um, dois. Dois ovinhos da coleção. E mais esses bonequinhos também. Que depois eu vou arrumar um lugar legal lá na casa dela pra colocar. Diga aí nos comentários se vocês também já estão conseguindo ovinhos. Quantos ovinhos vocês já conseguiram da coleção? São doze. Lembrando que são doze, tá? O link está na descrição do vídeo pra vocês saberem mais sobre esse desafio da primavera, ok? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Não se esqueçam também que eu estou com um canal novo chamado Mob Plays, tá? O link está na descrição do vídeo. Se inscrevam lá. Porque vai ter muito jogo de celular por lá, beleza? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.